Bom, a gente tá gravando direto de Berlim, mas dessa vez não é pelos melhores motivos O carro acabou de quebrar de novo aqui no centro de Berlim Já sabia, vai, que ia acontecer O alternador agora que a gente tinha arrumado lá em Belize Foi pro saco, quebrou mesmo, dá pra você ver a parte danificada E a gente parou aqui perto de um ponto de ônibus É uma sexta-feira hoje, tem jogo do Brasil, Brasil e Colômbia Tem jogo da Alemanha também, nas quartas de final da Copa E a gente conseguiu parar umas meninas que ligaram pra um guincho Vai cobrar 100 euros pra vir rebocar a gente daqui quase uma hora Então a gente tá parada agora aqui, olhando, procurando algumas coisas Não tem muito o que fazer, então vamos aproveitar, esperar, vai custar dinheiro Espero conseguir ver o jogo da Alemanha e do Brasil com o carro pronto já Esse é o objetivo A gente ia embora de Berlim, na verdade, até a gente tava na casa de um alemão Até ele foi viajar pro final de semana, mas tem uma chance de a gente ter que ir lá pegar a chave e dormir aí de novo Vamos ver o que acontece, né? Vamos lá, vai descobrir O importante é manter o bom humor O importante é ficar tranquilo, dá um beijinho Valeu Tchau A gente tá aqui esperando o guincho Eu tô mostrando engraçado porque o cara ligou do guincho porque ele não tava achando Ainda bem que a gente tinha um chip local pra ligar E simplesmente ele tava, meu, louco que ele não tava achando Aí o Leo correu até a esquerda que tem um semáforo grande E eu tô vendo o Leo fazendo umas mímicas, tipo acenando Pulando, falando que o cara tem que virar direita, esquerda E mesmo assim o cara passou reto O Leo foi seguindo o cara Agora ele tá voltando Acho que ele conseguiu mostrar pro cara onde a gente tava Mas o cara não tava muito feliz Mas o engraçado foi o Leo correndo E agora tudo na polícia Acho que ela vai abordar a gente Vai Ou não Acho que ela vai no shopping Vamos perguntar pro Leo agora o que aconteceu Que ele tava aqui fazendo Mas mesmo E aí Você parecia um louco fazendo mímica, pulando, que nem um doido O que aconteceu? O cara tava parado Ali E eu tava na esquerda Ele falou, você tá me vendo? Você tá me vendo? Não Eu falei, então você sai Vira a direita e primeiro a esquerda E o cara ao invés de entrar a esquerda Acho que ele não sabe quem é a esquerda e a direita Ficou indo, foi indo pra lá Ele falou, para, para, para Aí ele parou e eu corri Até ele, lá embaixo Explicou? Não, eu falei, cara, onde eu tô? Tô ali Ele falou, ó, vou fazer a volta Mas, porra E eu falei assim, ó Mano, take the first right, ok? Eu can't see you, ok? I'm gonna guide you Go a little further Take left Left, 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 left Não, daqui tava muito engraçado Você fazendo a mímica E a segunda vez já que ele passa aqui Ele não tinha visto a gente Ele tá bravo? Ah, sei lá, você tá bravo Fazer parte do trabalho Tem que achar, né? Agora vamos lá Espera aí Tudo isso pra ser guinchado É só o começo 100 euros o cara vai me cobrar Faz parte A gente achou o cara Ó, ele chegou Valeu Quando a gente pagou? 20 em Belize Não, 60 não é, irmão É, 60 Mas 100 euros vai ser pior Ah, isso falta o cara ir reto de novo Lá vem o carrito Vamos mostrar a saga agora De ser guinchado na Alemanha Bom, que horas são? 5 e 6 horas 6 horas O primeiro filme que a gente gravou hoje Era por volta do meio de meia, acho que era Foi lá quando o carro quebrou A gente ficou parado quase 2 horas Numa rua de Berlim No meio do nada Esperando alguém parar No meio do centro Todo mundo passando Gente de bike É verdade, é verdade Tá mais pro meio do tudo Que pro meio do nada Aí as pessoas passando A gente conseguiu parar umas meninas Pedimos ajuda Elas ligaram pra um guincho O guincho veio pegar a gente Um libanês Trouxe a gente aqui pra uma garagem Não sei aonde Em Berlim Não sou de Berlim Um cara super gente fina Ajudou a gente Trocou alternador Eu tinha alternador Eu tinha correr Eles trocaram tudo Tiveram um puta trabalho Que eu tô cheio de cabo Na bateria Que os caras Soltaram o botecabo Aí eu pegava O jogo da Alemanha Vai começar daqui meia hora Os caras estavam o pé da vida Que queriam ir embora Mas fizeram um belo trabalho O preço foi mais em conta Que a gente esperava Ficou uma mãe de medo De deixar 500 euros A gente gastou nem 200 euros Mas compramos filtro de ar Compramos filtro de óleo O cara deu um monte de fusível Deu um monte de coisa pra gente Agora é Vambora que a gente quer ver o jogo da Alemanha Mais tarde tem o Brasil Falou Tchau Sempre mantendo bom humor Não se esqueçam disso Sempre bom humor E agora me fala se tem que virar esquerda ou direita Não sei Liga essa terceira aí Falou, valeu Tchau